E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Santos, eu trabalho no Cajun, em serviço de convivência para criança e adolescente daqui do município de Vitória. Hoje eu vou estar passando para vocês como fazer uma maquiagem de circo. Então, aqui a gente tem todos os materiais que a gente vai precisar hoje. Essa maquiagem, ela é do número que eu faço, que é da rede, então eu faço uma maquiagem de peixe. Então eu vou estar passando as técnicas para vocês que estão usando hoje. Essa maquiagem, ela é muito legal, porque ela pode ser usada tanto para os meninos, para ser uma maquiagem de tritão, muito legal, enquanto para as meninas também, para ser aquela maquiagem de sereia e tal. Aí vai depender da sua finalização ali que você quer, se você quer uma coisa mais delicada, tá bom? Então vamos lá. A gente vai precisar de uma meia calça, rastão. Essa aqui é aquelas meias americanas, tá vendo? A gente vai precisar da maquiagem Clau, que é daquela pasta, entendeu? Para fazer o efeito do rosto, essa cremosa aqui, ela não dá muito não, porque precisa ser uma coisa mais seca, tá vendo? Essa aqui já é mais molhadinha, então não dá para fazer. A gente vai precisar dessas, esponjinhas, tá bom? Aí, depois que usar o branco, você já vai poder, esse bastão aqui, de maquiagem cremosa, da Make Color também, tá? Você acha em qualquer lugar, a marinha. Essas aqui é da mesma marca também, a purpurina. Aí pode ser purpurina da cor que você quiser, eu estou falando, mostrando para vocês essas cores, porque são as cores que eu uso, mas você pode colocar a cor que você quiser, tá bom? A que você se identificar aí, fique à vontade. Aí tem essas purpurinas aqui também. Purpurina não, esses são os pós fluorescentes, os neons. Então vamos lá, vamos começar, tá? Agora a parte mais engraçada é colocar isso aqui na cabeça, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, eu tirei aqui agora, olha o resultado que ficou. As escamas, deu umas borradas aqui, mas ficou bem legal. Então, agora eu vou dar um retoque final, para mostrar como ficou a maquiagem, tá bom? Então, pessoal. Essa foi a maquiagem que eu preparei hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vocês podem ter várias ideias, criar, para tudo quanto é lado, tá bom? O importante é você ter a sua criatividade, tá? E é isso, beijão, até a próxima, tá bom? Beijo. Ah, Rosinha, obrigado pela roupa. Foi a Rosinha que desenhou essa roupa aqui para mim, tá bom? Beijo, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.